Pão e vinho te apresentamos Nesse altar como um sinal Que tu recolhes nossa oferta Tudo que somos deixamos aqui Pão e vinho te apresentamos Nesse altar como um sinal Que tu recolhes nossa oferta Tudo que somos deixamos aqui É um milagre que se dá O pão e o vinho em corpo e sangue Vão se transformar Não há limites para o amor Vem transformar também minha vida Ó Senhor É teu esse milagre de amor Pão e vinho te apresentamos Nesse altar como um sinal Que tu recolhes nossa oferta Tudo que somos deixamos aqui É um milagre que se dá O pão e o vinho em corpo e sangue Vão se transformar Vão se transformar Não há limites para o amor Vem transformar também minha vida Ó Senhor É teu esse milagre de amor É teu esse milagre de amor É teu esse milagre de amor É teu milagre de amor É teu e vinho em trabalhar